E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses quatro anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge de Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses quatro anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo. Beijão. Forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais. Aqui, para a galera que está na live... São quatro, não são quatro. Maluco, você amarra em fazer filme. Então, olha só, galera, ó, é esse aqui o jogo. Estou mostrando aqui para o pessoal. É, vocês estavam mutados, por isso que ninguém ouviu nada. Mas olha só, a gente vai fazer esse jogo aqui, ó. Vamos fazer esse jogo aqui. O Peguem 6, que acabou de sair pela Paper Games, acabou de chegar. A gente vai jogar a versão dele do Board Game Arena. Eu, Camilão, Brother Kaká e Brother Henrique. Uma partida em quatro aqui. E vambora. Quem quiser ir, bota no chat aí. A gente vai trocar uma ideia para ver qual é. Beleza? Vamos abrir a mesa. Já está classificado em quatro. Segue o baile. Vamos lá. Início de jogo. Tá, qual é a ideia? Aceitem aí. O Kaká vai explicar rapidinho para você. Beleza. Vamos lá. Fica olhando o jogo. Aqui o cara fica me avisando que eu não tenho microfone. É chato pra caramba isso. A parada do jogo é o seguinte. Você vai receber dez cartas. Na sua vez, você tem que baixar uma delas. Todo mundo vai baixar em escondido. Todo mundo. E elas vão encaixar nessas quatro filas que estão aparecendo. 81, 97, 63 e 74. Se você baixar a menor carta, ela vai ser sempre configurada da menor para a maior. A menor carta, se ela não tiver onde encaixar, por exemplo, se eu botar uma carta 1 aqui, eu vou ter que, obrigatoriamente, eu vou ter que comprar uma fila para começar pela carta menor. Se ela for menor... Mas a carta 1, quem tem sou eu, cara. Não, tudo bem. Tudo bem. É só os exemplos. Só os exemplos. Entendi. Se você tiver uma carta menor do que as quatro linhas que já estão ali, você vai comprar uma fila e começar uma nota. Então, você tem que subir. Se você tiver a partir das que estão seguindo, por exemplo, se eu tiver 82, 85, você vai colocando na ordem. Se chegar na quinta carta, você... Por exemplo, vou botar aqui 81, 82, 83, 4, 5, 6. Se eu meter um 87, eu levo a fila toda. Entendeu? E isso é ruim. É ruim, só que o pior é... Por exemplo, você está vendo... Como é que ganha o jogo? Quem tiver menos vaquinha. Repete, Cacapá. Quem tiver menos vaquinha, vai ganhar o jogo. Vaquinha é o que está entre os dois números, tá? Para eu poder ver. Quando você pega a vaquinha, você vê que essas roxinhas só têm uma vaquinha. Mas as múltiplas de 5, múltiplas de 10, múltiplas de 11, se não me engano, elas têm mais vaquinha. Então, é ruim você pegar umas cartas pesadonas dessas, tá? Ok. E aí, vamos ser... Pode perguntar. As cartas que você comprou, elas ficam no bolinho separado. Elas não voltam para a sua mão. Não, não voltam para a sua mão. A gente vai zerar essas 10 cartas, vai ver a pontuação. Se alguém estourar 66 vaquinhas, acaba o jogo. E aí, quem tiver menos vacas, ganha. Está aí o número da quantidade de vaca, né? O que define a quantidade de vaca, não a quantidade de número, assim. A quantidade de caísse... Tem que entrar certinho, quer dizer, 81, 2, 3, 4, 5, é isso? Não. Por exemplo, se você botar 81 em 93, 93 vai entrar algo depois da 81. É porque essa porra não está em ordem aí. É meio estranho. Se eu jogar... Entendi, entendi. Vai lá. É porque deveria dar menor para maior, né? Ah, ali, a sequência, né? 63, 63, 74. 63, 74, 197. Entendi o que você falou. É, não, entendi. Geralmente, quando a gente joga em casa, a gente põe na ordem. É, quer dizer, se alguém jogar qualquer carta abaixo de 63, vai levar a 63, é isso? Exatamente. Você não necessariamente, por exemplo, mais para frente, você não necessariamente tem que pegar a fila com menos cartas. Você vai pegar sempre que tem menos vaquinha, que é melhor. Eu coloco a carta e digo em que fila eu quero jogar, é isso? Não, não. Todo mundo vai escolher uma carta, vai abrir simultaneamente e ela vai encaixar naqueles lugares. Se levar a fila, o que acontece? Você vai ficar com aquela vaquinha. Você vai ficar com aquela... Com aquelas vacas. Como é que fica? Cara, eu não sei. Não, a carta, olha só, a carta que você botou para tirar, ela entra no lugar das que estão em pézinho ali. Aí abre uma nova, abre uma nova, sabe qual é? Ah, entendi. Então, porra, eu tenho a 1, eu tenho que jogar logo a 1 para me livrar logo a 1. Não, é, teoricamente sim. Mas não necessariamente, você pode ficar segurando e esperar mais para frente. Mas, geralmente quem sai com a 1, joga a 1. É óbvio, tem que jogar com a 1. Vai lá, senta o dedo aí, carnal. Vambora. Opa! Eu tenho a 1 mesmo. Então, acho que ele deve estar te pedindo para escolher uma fileira. É uma fileira para você pegar as cartas, é. E lembrando que o que vale é o símbolo da vaca entre os numerozinhos, sacou? Em topo tem, por exemplo, 74, tem uma vaquinha só. Todas as cartas que são aí, só tem uma vaquinha. É, eu entendi isso, porque eu acabo de chegar a 66 vaquinhas. Caraca, eu não consigo chegar a 66. Você vai ver como acontece. Não, eu estou duvidando. Ok. Então, está tudo bom. Foda-se. Peguei isso aí. Como eu botei a maior, eu sou o último a alocar. Na verdade, eu nem tive que escolher muito, né? Porque ele já faz a conta sozinho. Agora, você refaz a mão e coloca o que tiver aí. Feito. Selecionaram? Ele vai sozinho. Quando todo mundo selecionar, ele vai. É, ele vai sozinho. Eu estou traumatizado com esses jogos, tem que apertar o botãozinho para confirmar a jogada. Mas no outro também tem, mas é que no outro você pode voltar a jogada. Entendeu a dor vinda? É possível. É possível. Vai lá. Você pega o espaço, você pega a linha inteira, né? Isso aí. Isso, eu vou pegar a impressão. Corta esse som de fundo aí, rapaz. Parece que está faltando silver tape aí. É. Vai cortar a comida da criança, sabe? Ah, eu tenho que pegar uma fileira aqui, isso? Porque você mudou uma caixa de dólar, ela não encaixa, tem que escolher o que você quer comprar. Hum, cara, eu achei que ela entrava no meio aqui. Não, ela é certinha. Eu pensei que eu conseguia a ordem. Boa noite, peladinho. Tamo junto, meu cumpadinho. Se fudir. Se fudir. Entendi. Tá cá, explica mal pra caralho, pô. Expliquei mal nada, tô mal no cu. Mal pra caralho, eu tive que perguntar como é que ganhou o jogo, pô. Primeira coisa que você tem que falar quando explica o jogo, não fala nem muito. Primeira coisa que você tem que falar se é leilão ou não. Também tô com saudade de você, ô filho da p... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Interessante, joguinho. Toba dele pra caralho. Você tem que calcular aqui pra ver quantas caras tem. Vai do 1 ao 104. Tá. Então, lança. Fala. Fala. Toma. 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 Eita, pato branco. Vem, Rafael. Vem cá. Aí o Fabrício tem que escolher uma filha. Aí tem que comprar ali a fila. É. Ai. E você pega a fileira toda, é isso? Eita. Eu achei que com a vaquinha ali, eu tava bem pra caralho. Isso bem mal. Fiz merda. Uhum. É quando o número é menor, você pega tudo que tá ali. Não, não. Não, não. Não, que eu vi, cara. Ainda tem um espaço ali da vaquinha. Eu vi o espaço da vaquinha e falei, ali ainda tá, ainda tá salvo. Não, esqueci. Não, esqueci. Não, esqueci. Não, esqueci. Tem merda. É quando você bota a cesta, a cesta, você pega a cesta. Não. Fiz merda. Fiz merda. Bora que agora é a hora de formar o caralho. Foi pra equilibrar com o Camilo. Pra ele falar que não tá mal. O Cacar explica mal pra caralho. Caraca, que sortinho que botou 103, 104. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Pato branco, pato branco. Eu tô com medo de ficar aqui de cara. Eita. Vai certinho, vai encaixar certinho. Vai encher a fileira certinho, olha. Eita, maluco. A última agora. Agora a gente vai ver quem tem garrafa pra vender, maluco. Pato branco, eu confio em você, garoto. Para a clarita. Caraca, maluco. Também assim, passou dessa e encheu, porque várias fileiras vão esvaziar aí. É, vai acabar, vai. Aí começa a próxima rodada. São três rodadas, né? Porra, eu comprei a fila com 49. Puta que pariu. Aí, Cacar coração, hein? Teu 49 me salvou. Porra, que... Que delícia, Cacar. Aí você abriu uma fila pra gente, Cacar. Não, porque ele vai pra fila que mais próxima. Opa, Cacar. Opa, maluco. Opa, maluco. Que eu fiquei de boa, tranquilo, suave. Eita, eu fecho o cavalo aí, vai pegar o bagulho todo. Ah, só abriu uma só. Uma mata. Meia, meia. Eita, Enriqueta. Pegou, porra, C. Aí você me fudiu. Porra, maluco. Eu acho que agora é o que vou tomar. Agora é o que vou tomar. Mas vou pegar aqui a merrequinha, né? Um trocadinho aqui, tá? Só dois. Fechou. Pô, maneiro, Cacar. Bacana. Ah, tem outra mão? São, se eu não me engano, são três rodadas, não são, Cacar? Não, tem que formar 66 vaquinhas. Mas eu não sei onde marca as vaquinhas do jogo. É, tem um pão de vitória ali do lado. Eu tô com 60. 58, 57, 70. Porque o Fabrício não tô rodando nenhum ainda. Não sei como é que começa. Ele não mostra aqui embaixo as cartas, né? É quem chegar a zero. Podia ter aqui, né? Pode ser, quem chegar a zero. Pode ser, pode ser. É quem chegar a zero primeiro. Porque vocês dois estão com menos conta, tá vendo? Ah, beleza. Ele calcula ao contrário. Ele não calcula quem tem menos ganho. Vai ser quem... Vai ser a diferença. É. Então, fui mal pra caralho. Agora, a questão de onde entra é meio estranha. Porque às vezes você acha que pra entrar num espaço, ele criou. Não, mas por que acontece? Depende da ordem das cartas serem resolvidas, hein? Depende da ordem das cartas. Tem. O meu que entrou um 75, o meu foi pra perto de 78, por exemplo. Porque ele vai mais próximo. Ele vai na fileira mais próxima. É isso que eu ia falar. Ele vai pro mais próximo. Isso, ele vai pra fileira mais próxima. Sim, ele vai pra fileira mais próxima, né? A menor diferença entre o número que tá aparecendo é pra onde ele vai. Não, beleza. Eu tava querendo entender isso. Aquela fileira que eu peguei, eu jurava que eu não ia pegar. Uhum. Caraca, que jogo bom, né, maluco? É o Kramer, né, cara? É o Wolfgang Kramer, não é qualquer um, né? A gente não tá lidando com qualquer um, né? Tomei! Caralho, que sorte. Eu ia botar o 21, mano. A sorte é absurda. Pode ser que acabe nessa rodada mesmo. A maior quantidade de pontos que eu já tô com ele. Já tô com 35. É. Show de bola. Show de bola. Eu vou... Eu vou... Eu vou... A mão inicial complica, às vezes, né? O Barcini tô com o tempo. Pois é. A primeira mão do Camilo foi essa aqui. Pelo que eu vi, ele veio muito número baixo. Né? Aí me fudiu. Eita, leva. Era pra ter ido pra outra fileira. Não, não foi pra outra porque essa ficou a menor distância. Sim, eu sei. Caralho, então, tipo assim, a macota do caralho. Porque você tem que ver qual é a menor distância entre as paradas. Meu irmão, que parada maneira, cara. E não tinha, tipo, essa aí na hora. Que parada maneira, mano. O cara jogou uma carta que fez o Camilo a menor distância. Que parada maneira. Que parada maneira. Mais uma ganha a música do Flamengo. Deixa eu expressar a minha arte. Muito bom. Muito bom. Ah, porque o 42 aí que tá certo. Muito bom. Rapaz, agora a coisa tá tensa, hein? É, o bagulho tá apertado agora, mano. Literalmente apertado. Literalmente apertado. Olha o Carlinhos de Brown. Opa. Eita. Caraca, maluco. Geral ficou... Meu irmão, agora a gente vai ver quem tem garrafa pra mim. A que eu jogo, Kaká, ela vai entrar, mas a que eu jogo eu não pego ela. Eu pego as cinco anteriores, não é isso? Isso aí. A que você jogou, ela vai pro topo da fila. Beleza. Caraca, maluco. Agora fodeu o Pato Branco. Vamos lá, maluco. Caraca, mano. É muito bom, mano. Caraca, mano. Joguei e rezei. Que jogo irado, maluco. Foi bom, hein, cara. Agora tem que tentar pra caralho. Que jogo irado. Irado. Muito bom. Muito bom. Vai fazer a diferença de qual fileira eu vou pegar. Caraca, eu tô de bobeira, mano. Tô de bobeira mesmo. Tô de bobeira. Tô de bobeira, mano. Meu serreiro. Eita. Forrou. Valeu, me salvaram nessa. Te salvaram na última, Henrique. Porra, lindo. Caraca. Caraca, que sorte. Cacá, o maluco largo. O largo tá aqui com 29 pontos. Tô ferrado. É, agora. Agora. Acabou o amor, maluco. Agora eu me ferrei. Agora eu me ferrei, filho. Agora eu me ferrei. Agora se vagabundo aí não tiver uma parada muito baixa, babou pra mim. Tô na mão de vocês agora. Caraca, meu irmão. Ah, fui eu que tomei. Tem que escolher a menorzinha. Fabrício me está cadendo. Eu vou pegar aqui a menorzinha. Vou pegar essa aqui. Essa aqui. No Brain. Vai lá. E ela é minha. Eita, que delícia. Esse me jogou a carta muito fácil. Eita, cacá. Deu sorte pra caraca. Boa. Isso aí, galera. O jogo, ó. Vocês entenderam o jogo direitinho. Mesmo esquema. Caraca, eu só peguei 10 pontos, maluco. Só peguei 10 pontos. Tô no jogo. Tô no jogo. Tô no jogo aí, irmão. Mas acabou ainda não. Caraca, meu irmão. Que jogo. Que jogo maneiro, cara. Que jogo maneiro. Porque não tem essa de Ah, vou jogar mais baixo agora. Não tem essa porra não, mano. Não tem essa parada não, mano. Deixa eu ver. Por onde que a gente vai começar? Eu vou começar assim. Começar logo o frenete. Alguém já quis garantir e perdeu o número aí. Claro. Eu só ia confessar carinho mais vocês. Sim, tem isso também. Porra aí, a coroninha ali, ó. Ela ficou bonita agora, hein. Porra, aquela ali, ó. É pra dar o finish in, né, mano. Pra deixar o cara chorando. Porra, não é coisa. Porra, mano. Caraca, meu irmão. Agora tá tenso. Agora tá tenso. Caralho, Pato Branco. É muita emoção. É muita emoção. Gente do céu. Jesus, mano. Jesus, Maria, José. Porque se... Essa coluna 25, essa coluna 26... Sacanearam a parada, mano. Sacanearam muito a parada. Aí, agora tá ficando bacana. Que maluco, olha o desespero, mano. Geral batendo na trave, mano. Caraca, meu irmão. Agora é aquela pouca carteira. Estão ficando nas filas gordas pra cacete. É, agora o bagulho tá inflacionado, meu irmão. O bagulho agora tá inflacionado. Tá inflacionado, assi. Tem que contar as cartas. Eu acho. Vai levar essa. Eita, tomei. Mas todo mundo botou também a escadinha, né? Vocês não valem porra nenhuma. Não mesmo. Porra, não mesmo. Tem jogo. Até o final tem jogo. Só acaba quando o juiz apete. Enquanto tem bambu, tem flecha. Porra, me emocionei nessa última rodada, mano. Porra, perdi 10 pontos numa porrada só. Camilo. Bora no meu coração. Porra, mano. O Fabrício levou a fila de baixo. Me salvou. Caralho, mano. Caralho. Caralho. Olha o Fabrício se juntando aos bons. Já tá quase com os meus 21. Caralho, eu tomei muito nas últimas duas. Mas muito, 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 muito. Tomei muito. Caralho. 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 Tá começando a ficar de novo. É. Vou tentar agora aqui. Caralho. 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 Caraca, agora, maluco, agora, agora, meus amigos, agora, meus amigos, agora, meus amigos, agora, meu irmão, empurra, Pato Branco, caraca, o desespero total, meu Deus do céu. Eita, essa não tinha como, não. Eu posso, meu Deus. Caraca, eu me livrei assim, mano, do bico do corvo. Agora, cara, não tem mais pra onde fugir. Eu, eu, eu acho que eu perco o jogo agora. Ele tem de muitas cartas dos outros, eu falava. Ele tá muito equilibradinho. Caraca, tá muito apertado. Fabrício, Fabrício. Me salvei. Levei. Me salvei. É, mas independente da carta que eu escolhi, isso eu ia levar. Eu tinha o 100, cara. Eu tinha o 99. Olha lá. Pelo menos eu não vou levar nada agora. Não, agora, acho que ninguém leva. Caraca, meu irmão. Olha, ainda tem jogo, ainda tem de novo. Caraca, maluco. É, caralho. Caraca, maluco. Que perrengue, velho. Mas que perrengue, mano. Caraca, maluco. Eu vou usar essa tática aqui do foda-se. Caraca, 70 e 71. Tem que acabar, né? É um bolinho que vai acabando as cartas ou tem que chegar alguém que chegar a zero? Não, tu reembaralha. Tem que chegar a zero. É, na verdade... No final de cada rodada, você reembaralha o deck inteiro. Ah, tá. Então você não tem como contar a carta. Não, não tem. Não, não tem, não. E sempre sobra alguma cartinha. A regra do jogo normal é quem chegar... É quem chegar a 66 pontos perde. É, aqui ele tá tirando ao contrário. Ah, ele tá tirando. É, ele tá tirando os pentes. Tem que tomar e tá tirando. Isso aí. Fabrício acabando com o jogo. Isso aí, meu irmão. Isso aí. Já tô puto ontem por ontem já. Fudeu. Ó, ó. Rebeldia de nós, né? Rebeldia, né? Rebelos. Isso, Rebelos. Dois aí, Rebelos. E agora, Pato Branco? O que esperar de você, meu querido? Cara, essa 55, ela chega a ser tensa, cara. São sete vagas. Sim, é foda. 55 é tensa. Maluco. Porra, ainda fui o primeiro a jogar com a gente. Show. Show. Meu irmão, aquela 57. Agora eu não sei o que brincar. Agora eu não sei mais qual focar. Agora, maluco. Fecha o olho e aperta, né? É o famoso fecha o olho e aperta. Deixa eu ver. Vai depender dos amiguinhos. Na esperança de alguém explodir antes? Se pegar a filheira de 55, explode. Ela tá valendo, ela tá valendo 16 pontos. Vamos lá, vamos lá. Eee, que delicinha, Fabrício. Dá pra você ser o segundo, cara. Não o primeiro. Não o primeiro. Puta que pariu o fim. Caralho, o Camilo. Tomou, olha a trolha. Vou invocar o Camilo. Ai, ai. Vamos lá. Cara, que jogo bom. Que jogo bom. Que jogo bom, maluco. Que jogo maneiro. Que jogo maneiro, mesmo. Toma, Camilo. Caraca, ele liberou pra mim. Três pontos. Caraca, o Henrique tá passeando. Tô. Tô com o cheat na máquina. Toma, maluco. Eu tô com o programa aqui rodando. Ele tá calculando todas as possibilidades das cartas que podem sair. Cara, o pior é que eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. Que tu tem essa porra aí. Se quiser, eu posso botar lá o jogo aparecendo. Cara, eu não duvido nada. Cacá me sacaneou. Putz. Chube. Eu vou dar essa aqui humildinha. Caraca, me sacaneada. Ou não. Não, me sacaneou. Me sacaneou. Toma. Leva tudo bonitinho. Show de bola. Show de... Mula. Agora sim. Agora vi vantagem. Ah, eu joguei o menor. Olha que tá no chat. Eu joguei o menor. Eu escolho qual que eu vou pegar. Eu vou pegar essa aqui. Aquela filha era mais cheia, né? Claro. Claro. Tô sabendo jogar. Agora é qualquer coisa. Agora é qualquer coisa. Uhum. 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 Olha, todo mundo vai conseguir preencher ali. Eu vou ter que escolher a tua filheira, mano. Cara, vai ter mais uma rodada ainda. Vai. Caraca, cheguei no bico do cu. Caraca, maluco. Vai ter pelo menos mais uma rodada. Ah, moleque. Apertado. Esse jogo tá sem ser só craque. Apertado. No limite da berolinha. No limite da berola. Que isso. Vai ter que prestar atenção. Não posso dar mais mole, não. Falar nisso, cara. Maratonar. Maratonar. Chegou agora, né? Saiu hoje no Netflix. La Casa de Papel. Ah, o novo, né? É. Novinho é a primeira temporada, hein? É a melhor série ruim. É a melhor série ruim da história, isso aí. Eu vou terminar de ver a Narcos México e vou maratonar ela. Aquela fileira gostosa agora, ó, criando ali, ó, aparecendo, tá vendo? Essa tá ficando bonita, hein? É, aquela fileira bonita, que quando sair... Tá ficando lustroso, hein? Tá ficando rechonchura. Tá ficando parrudinho. Rechonchura, hein? Parararararã. Uhum. 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 Acho que agora eu me foguei. Não sei, não tem como, sei lá, né? A carta que você escolheu. Não, clicou em cima já era. É, não sei. É porque no jogo da mesa, você escolhe uma carta, põe na mesa e não pode mais levantar. Ah, tá. Entendi. Aí aqui... Isso é maneiro. Bacana. Isso é maneiro. Isso é bem maneiro. Aí, foda-se. Vamos lá. Porra, eu vou ser o primeiro. Eu não acredito, mano. Não acredito que eu vou ser o primeiro, mano. Não acredito. Não acredito. Acabou, né? Acabou. Não, vai até o final. Ah, tem que acabar, tem que acabar, mano. Porque vagabundo pode fazer mais feio do que eu aí, mano. Alguém pode fazer menos pontos que você aí. Exatamente. Mas acaba nessa rodada. Sim. Já deu o gatilho de endgame. Já temos um perdedor, né? Tem que decidir se ele vai ser mesmo um perdedor. Pô, eu tava, porra, tirando onda. Porra, na dúvida de braçada, maluco. Na dúvida de braçada. Agora, meus amigos. Agora, agora, foda-se. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Tô sempre, Henrique. Pô, vai começar a pegar a vaquinha também. Tô lá no corpo. Pô, achei que alguém ia pegar uma pila mais baixinha. Cara, a gente vai preencher o bagulho lá. Caraca, mano. Que desespero, Pato Branco. Que desespero, mano. Que desespero. Agora também, foda-se. É, agora, foda-se. Agora, maluco. Não me cabe mais nada. Show. Vai ter que pegar aí. Dois pontos. Valeu a pena pra caramba. Isso aí. Pega aí. Peguei a pila lá de baixo. Merda. Caraca, vai, Cacá. Brilha, Cacá. Brilha, Cacá. Merda, Delio. Porra, ainda continua. Puta que o pariu cavalando. Vou, Macacá. Pera aí que eu tô chegando, Pato Branco. Esquenta não. Pô, maneiro é o Camilo lá. Segurando até o final. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Eu não acredito nisso. Foda-se. Cara, que eu vou ser o segundo, velho. Caralho, o Camilo vai ter que tomar uma facadinha aí, né? Camilo vai a zero, cara. Vai a zero. Agora é a babua. Ninguém tinha 102, vai tomar no cú, maluco. Eu vou ficar atrás do Fabrício, bobeado. Mas eu vou tomar ponto agora. O 57 vai entrar ali. Nossa, caraca. 13. Nossa. Caraca, perdi. Caraca, eu tava lá tirando um anda. Cara, eu tava tirando um anda. O Camilo ficou em segundo com zero. Com zero, velho. Caraca, muito bom. Vamos de novo. Vamos de novo. Jogar mais uma. Jogar mais uma. Jogar mais uma. Jogar mais uma. Jogar mais uma.